Upcomer.com, aplicativo campeão relacionado ao esportes. Não quer perder nenhum jogo da MIBR, LG, entre outros? Então baixe agora mesmo e receba notificações dos seus times favoritos. Link na descrição, disponível para Google Play e AppSport. Pode estar vindo. Não está escrito baixo. Pé para mim, pé para mim. Como é? Pé você, só você, só você vai à varanda, só você vai à varanda. Vai à varanda, domina a varanda para nós. Quem está no bomba, irmão? Vai à varanda, irmão, para nós. Flash a fundo, flash a fundo, cada um. Outro, meio, meio, meio. Flash os dois. Relaxa, aqui vai estar de Eagle, lá vai ganhar esse round, rapaziada. Outro, meio, meio, meio. Outro, meio, meio. O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Não sei, eu vi uma smoke rolando aí. Tu viu também? Clipa aí. Point. Clipa aí, rapaziada. Bomba aqui. Peguei um rua comendo. Mano, tá no caminhão aqui. Segura a vida, cai. Não costa o cego, muito cego. Muito cego também. Peguei outra na smoke. Fundo job. Fundo job. Boa. 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 Ainda tem um sandwich. Fuse, defuse. Fuse, M4. Olha essa coach lixo, cara. Boa pra você. Coach lixosa, velho. Essa coach silenciada, pelo amor de Deus, mano. Não. Ok. Do torque. Do torque. Boa pra você. Tô voltando. Tô voltando. Tô voltando. Tô voltando. Foi certo, Alain. Quem smokeou? Alguém smokeou CT? Sim, sim. Quem foi? Tô? Tô. Tô voltando. A minha vez. Sim Batei os 2A Tem uma AWP, rápido Rápido É bem Tá pobre aqui, eu vou voltar pra rua Tá boa pra rua Eu não tenho Olha a blanca aí Falei Pode ter barro Falei Falei Não é guerra Não tira esse remato Dá 5 por cá Caralho 5 por cá 3 varanda 3 varanda Eita porra Aí Caralho Pedra no ta casa Tem fora vermelho Tem fora vermelho Oh Caralho Caralho 2 A 2 A 2 A 1 B só Bora rapaziada Bora rapaziada É É Esmolcou Ficou que nem meu cu É o meu ovo Tá 2 L morto Um ta morto Peguei mano tem mais um Tem mais um minado ó Fica ai fica ai Tem um morto Nossa Veio Ai 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 eu não dei vi Não Estava morto papai Acho que não deu Deu nada Morreu filha Oh 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 É Oh 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 O que é isso? Opa, o arteiro pegou os Zéus tentando passar ali, rolou o flash, os dois ficaram cegos ali, o Warp saiu... Nossa! Não existe e não vai existir ninguém! Felipinho Machado, não é permitido você ser tão bom nesse jogo! É um absurdo as coisas que você faz! Ele segura o spray e acerta dois HSs! Puta guy, B! Peguei um carro! Tem gap no smoke do meio, cuidado! Peguei outro B! Vamos B, vamos B! A C4 tá aí embaixo! Tem mais um B, tem mais um B! Vamos dropar a C4! Eu dropei quando eu tava rushando! Calma, calma, calma! Tem aqui, na boca da B! Eu tenho smoke pra fazer pra base! Queria pegar algo e rodei por causa da calma! Ó, eu vou fazer smoke base! Fecha o telhado! O cara vê o caixão, o caixão é meu! Tô muito cego, velho! O caixão é meu! Dominei smoke, tô capa! Pode ter bomb ainda, viu? Pode! Dominei aqui! É, trouxe, trouxe! Peguei! É doente, velho! Vou botar base também! Aqui! Peguei isso! Foi 0, 0, 0, 0, 0, 0. Era os dois seguidos! O back side! O que é que eu tô... O que é que eu tô... Ai, o que é que eu tô... O que é que eu tô... O que é que eu tô... Meu Deus! Meu Deus! Nem me esquece! E não foi com a resolução da PR que eu me dei logo! Que eu me dei logo! Meu, puta resolução! Me dei logo a cara! O que é que eu tô... Dei uma acapa e tal, o que é que eu tô... O que é que eu tô... Que eu tô... O que é que eu tô... O que é que eu tô... O que é que eu tô... Estás aí, meu puto! Ou vocês têm que ver se tira na live, mano! Ah, vai dar não. Aí ó, vai lá, defusar. Creeper, 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 creeper. Deu amor de Deus. Clipa de novo aí, vai clipando aí rapaziada, cê é louco. Só foi tap tap, tá ligado. Olha o inimigo, olha o inimigo pro. No cantinho, tirou a cara na smoke. Equipe da Bad News Brothers vai se juntando em direção ao bomb site da A. O Tenzi já tem o meio dominado. Vai levar aqui o EboJ. Um belo HS pra cima do jogador da fúria. E explotou o Vini. O Vini vai ali nos trefezinho malandro. Leva também o Vini. Já são duas kills pra ele no round. O Serato troca. Levando ele, acho que não vale a pena o Serato avançar não, velho. Acho que vale a pena ele e o Yuri tirarem a cara lá pro bomb site da B. É o que eles vão fazer, Juca Deus. Essa aqui ninguém tira, hein. Vamo que vamo. Bora, 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 bora. Pega mais um smoke alguém aí. Vamo fazer... Quatro fundo, um atrasado varanda aqui. Bem atrasado mesmo. Pera aí, quatro fundos? Quatro fundo, um atrasado varanda. Vamo embora. Beleza. Faz uma flash fundo aí quando eu pedir. Eu vou varanda. Mangafundo, mangafundo. Fechei fundo. Quando eu pedir, desgraça de moleque. Entra, entra. Tchau. 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 Tchau.